Música Uma liminar da Justiça Federal do DF tem causado polêmica nas redes sociais. A medida permite que psicólogos possam tratar gays e lésbicas como doentes e fazer terapia de reversão. O Conselho Federal de Psicologia é contra a liminar e afirma que a ação é uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer embasamento científico. E você, o que acha? Fala, jovem! O OMS retira a homossexualidade como uma doença há, sei lá, 20 anos atrás e a gente volta a esse âmbito. Nós, como indivíduos homossexuais, em que foi demonstrado isso, que não é uma opção, ou que não é uma doença, ou enfim, é uma orientação. Por exemplo, eu, eu sou gay e eu percebo isso desde pequeno, em que eu nunca escolhi, ou nunca tive uma preferência, ou nunca tive que testar a minha sexualidade para perceber que eu sou um indivíduo e que nasci gostando de homens, enfim. O que a gente espera de um magistrado é que tenha uma imparcialidade na sua decisão, que seja mais compreensível perante a lei. Uma pessoa que tem uma decisão como essa, de um peso como esse, para a gente é como um total retrocesso que não vai ajudar em nada, só vai piorar as coisas. Na situação que a gente está, que é tão delicada, que está tudo muito, muito sensível, ele traz uma opinião pesada dessa, com uma decisão dessa de tratar como patologia, que não é verdade. Eu ainda não estou acreditando muito que isso aconteceu, é bem inusitado. Pela questão de haver muitos movimentos lutando por isso, sabe, por essa causa, e é um direito humano você, tipo, poder se relacionar com quem você quiser, é uma questão de liberdade mesmo, de expressão. Tanto homossexuais como héteros não deviam aturar isso, porque é uma questão de se relacionar com quem você quiser, entende? Então é uma questão de liberdade mesmo e está errado, está bem errado. Eu acho que essa eliminar é um retrocesso, é uma coisa realmente muito ruim, porque você não pode tratar como uma doença, né, a orientação sexual de uma pessoa, e as pessoas não podem ter esse controle sobre a vida uma das outras, sabe, tipo, é muito ruim você tratar isso realmente como se fosse alguma coisa que afeta o cognitivo das pessoas, porque não é. Eu não, eu me considero homossexual, me enxergo como homossexual, e não vejo que isso seja nenhum transtorno, nenhuma doença. Eu percebo como se eu não fosse bem visto onde eu deveria me sentir, né, acolhido, que é na minha própria nação. Eu acredito que eu, mesmo sendo hétero, quando sinto atração por outras meninas, não me sinto doente. Não acredito que eu seja doente. Obrigado. Obrigado.